Então, essa costura aqui foi feita com o pé calcador de marcação com guia e a segunda costura com o pé calcador de quilting. O mais interessante de ter esses pés calcadores é que esses pés calcadores vão te auxiliar e muito na hora de fazer uma costura decorativa ou uma costura de união, cujo a costura vai ter que ficar extremamente alinhada. Olá, tudo bem com você? Eu sou Sté, fundadora e apresentadora desse lindo canal Ateliê Sté SL. Se você caiu de paraquedas nesse canal, eu te ajudo a trilhar o mundo da costura de uma forma mais simples e descomplicada pra você evoluir na costura. Então, deixa o like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra participar do canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Então, estamos aqui com um retalho. Nesse retalho eu fiz umas meia lua, tá vendo? De caneta mesmo, pra você entender qual a intenção desse vídeo, tá? Então, você pode pegar um retalho aí do outro lado. Esse aqui é um jeans, tá? Mas você pode pegar qualquer retalho, pode ser jeans, pode ser tricoline, pode ser algodão cru, não tem problema. Esse daqui, a gente vai fazer a costura em cima dessas linhas. E pra isso, eu vou utilizar desses dois amiguinhos aqui. Esse daqui é o pé calcador com marcação guia, e esse daqui é o pé calcador de quilte 1 quarto, tá? Então, esses dois aqui é pra costura reta. Esse daqui, você pode sim fazer uma costura em zigue-zague, ou qualquer tipo de costura que a agulha vá pra um lado e pro outro. Com esse daqui, não tem o menor problema. Já com o quilte de 1 quarto, que é esse daqui, você não vai poder fazer costuras decorativas, costura zigue-zague, e nenhum tipo de costura cujo a agulha vai ter que ir pro lado e ir pro outro. Por quê? Porque se você prestar bem atenção aqui, ó, esse pé calcador, ele não tem abertura, né? Então, a agulha vai passar aqui nesse buraquinho, e se você colocar o ponto no zigue-zague, a agulha vai passar nas laterais aqui do nosso pé calcador e, possivelmente, quebrar a agulha. Então, isso não é bom, tá bom? Então, aqui, esses dois pés calcadores são pés calcadores pra máquina doméstica, inclusive, a minha máquina já tem a haste adaptadora, então, se a sua máquina é aquela máquina que precisa colocar, você precisa desparafusar o pé calcador e empurrar o pé calcador, né, encaixar direitinho o pé calcador, então, nesse caso, você vai precisar de haste adaptadora pra colocar esses dois pés calcadores aqui, tá? Porque ele não tem, ó, ele não tem lugar de parafusar, é só de encaixar mesmo, tá bom? Então, se você procurar pela internet, tem sim desses pés calcadores pra máquina de pé calcador interiço, tá? Então, você pode sim procurar e ter esses dois pés calcadores que ajudam muito na hora de costurar. Você que é costureira, costureiro, iniciante, quer começar a costurar agora, não sabe por onde começar, te convido a conhecer o nosso site jornadadacostureira.com. Lá, você vai encontrar diversos cursos e, claro, todos eles são ministrados com uma linguagem simples pra que você que é iniciante ou não sabe costurar ainda, consegue entender. Então, chega naqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e o custo é, ó, lá em cima. Todos os cursos do Jornada da Costureira cabem no seu bolso. E o melhor, toda semana tem um curso novo com desconto. Então, corre lá pro Jornada da Costureira que eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui na minha máquina é muito simples de fazer. É só eu apertar aqui atrás e o meu pé calcador já cai, tá vendo? Eu tiro ele aqui, posiciono as minhas linhas pra frente, posiciono aqui o meu pé calcador, abaixo essa perna aqui do pé calcador e o meu pé calcador aqui já está seguro, pronto pra costurar. Coloco aqui as minhas linhas pra trás e eu posso começar a minha costura. O intuito desse vídeo é fazer você prestar atenção na sua coordenação, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu pé calcador, ó, com as guias, tá? Então, cada pontinho aqui é um milímetro. Essas guias facilitam muito na hora de costurar. E se eu tenho aqui uma linha guia pra mim me guiar, eu posso juntar o útil ao agradável. Então, eu vou colocar uma dessas linhas guias aqui na minha linha pra mim começar a costurar, certo? Não, não está certo. Primeiramente, a gente vai ter que fazer o seguinte, eu vou olhar aonde a minha agulha vai passar. Então, eu quero primeiramente que a minha agulha passa por cima dessa linha, certo? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Ver a minha agulha se vai vir aqui no meu ponto. Sim, aqui ela vai vir no meu ponto. Então, eu posso pegar e abaixar o meu pé calcador. Feito isso, o que a gente vai olhar? Vamos olhar aonde a agulha está. Minha agulha, ela tá no primeiro ponto dessa minha margem de guia. Então, isso significa que essa linha aqui que eu fiz no meu tecido vai passar na primeira linha dessa minha guia. Minha agulha está alinhada com essa linha guia. Conseguiu entender? Assim que a gente vai fazer. Não adianta você virar e falar assim. Ah, mas eu quero que a minha linha guia, vamos supor aqui, ó. Eu quero que a minha linha guia passa aqui. Então, eu vou colocar essa linha aqui e aí eu vou fazer uma costura nessa linha. Não, não vai, tá? Por quê? Porque se eu colocar a minha linha aqui, ó. Ó, eu tô alinhando a minha linha do meu tecido com a última linha da minha guia. Olha onde vai a minha agulha. Minha agulha, ela vai passar aqui, ó. Deixa eu até mostrar pra você direitinho, ó. Minha agulha, ela vai passar aqui. E não aqui, como eu quero. Conseguiu entender? Então, primeiro você alinha a sua linha, a sua margem com a agulha. E aí, você vê aonde vai passar a sua guia, tudo bem? Assim, você consegue alinhar direitinho o seu tecido, a sua costura, do jeitinho que você quiser, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Como a minha agulha aqui já está alinhada com o primeiro ponto da minha guia, então, pra mim, fica mais fácil. Se eu mudar aqui, ó, eu vou mudar pra você ver, ó. A agulha vai mudando também, ó. Tá vendo que eu tô mexendo com a agulha? Ó. Tá vendo que minha agulha tá mexendo? Então, eu estou movendo aqui a largura. Então, aqui tá no zero, minha largura. E aqui tá no cinco, a minha largura. Isso significa que eu vou ficar nessa linha guia, eu vou ficar um ponto pra cá, se eu colocar no zero. E no segundo ponto, se eu colocar no cinco. Conseguiu entender? Isso é aqui na minha máquina, na sua máquina pode ser diferente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no três, porque assim fica alinhada com a minha guia, certo? Vou colocar aqui. A costura normal, linha, é, costura reta, tudo certinho. E agora, a gente vai fazer o alinhamento dessa linha com essa linha guia aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Vai devagar, não se preocupa, isso aqui é só um treinamento. E assim ficou a nossa costura, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil de você ver, porque a linha, ela é vermelha no tecido verde, não vai conseguir ver de muito, né? Mas ela fica assim, e ela fica assim, tá vendo? Como a sua coordenação melhora com esse pé calcador, os pés calcadores têm o poder de melhorar a sua costura. Não que melhore o seu ponto. A sua coordenação, ela vai ficar maravilhosa com o pé calcador específico pra aquele tipo de costura. Aqui, a gente precisa de guias pra gente fazer uma costura mais ondulada, multicosturas, costuras retas. Aqui, a gente tá fazendo a costura redonda, a costura em círculos, tá bom? Agora, a gente vai mudar para o outro pé calcador. Que é esse daqui, tá? Que é o de quilte de um quarto. E aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, tá bom? Vou até tirar essas linhas aqui, pra não atrapalhar a minha máquina a costurar. Prontinho. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, tá, ó? Então, eu vou vir aqui, verificar aqui, ó, a minha agulha. Vai passar certinho em cima da minha linha. Eu estou vendo que eu preciso... Deixa eu colocar bem pertinho pra você entender como que é com esse pé calcador. Essa minha linha que eu fiz, e essa linha aqui pode ser a base de qualquer coisa que você estiver fazendo aí do outro lado. Pode ser uma margem, pode ser um aplique, você pode costurar uma fita. Enfim, essa linha que eu fiz aqui é a linha que você precisa costurar. Pode ser uma costura de união também, não tem problema. Essa minha linha vai passar no meio dessas duas entradas aqui, ó. Tá vendo essas duas entradas? Então, ela vai passar aqui no meio. Isso significa que eu preciso coordenar o tecido no meio dessa entrada desses dois aqui. Das duas perninhas do pé calcador. Conseguiu entender? Então, sabendo disso, eu já consigo coordenar o meu tecido melhor. Por isso que eu falo, costure um pouquinho mais fraquinho na máquina, um pouquinho mais devagar na máquina. Por quê? Porque se você apertar muito o pedal, a máquina vai desembestar aqui e você não vai conseguir coordenar direito o tecido. E aí, a costura vai sair errada, vai sair uma costura não alinhada com o que você quer. Tudo bem? Então, simples. Feito isso, eu vou virar aqui a máquina pra mim. E eu vou costurar, já tá meu pé calcador abaixado, vou abaixar minha agulha e vou começar a costurar. Sempre alinhando o meu tecido aqui aonde eu preciso. Olha só como é que fica a minha costura, tá vendo? Alinhadinha, tá vendo? E aqui atrás também. Aqui atrás, ó. Opa! Tira essa linha aqui, que é o excesso de linha que a gente deixou aqui. Prontinho, ó. E atrás fica assim. Tá vendo? Ó. Posso alinhar. Aqui ela ficou um pouco repuxada porque eu não fiz o retrocesso no começo e no final da costura. Então, por isso que ela ficou um pouquinho repuxada, tá bom? Mas relevem esse repuxamento de linha. Mas fica assim, ó. Tá vendo? Então, essa costura aqui foi feita com a marcação, né? Com o pé calcador de... Então, essa costura aqui foi feita com o pé calcador de marcação com guia. E a segunda costura com o pé calcador de quilting. O mais interessante de ter esses pés calcadores é que esses pés calcadores vão te auxiliar e muito na hora de fazer uma costura decorativa. Ou uma costura de união, cujo a costura vai ter que ficar extremamente alinhada. Então, esses dois pés calcadores são ótimos pra você ter, pra você ter uma costura boa e uma costura bonita. Se você quer ter uma coordenação impecável, você não pode perder a promoção de outubro que está rolando aqui no canal. Que é o outubro com descontão. Que são 30% de desconto no nosso combo. Aonde você leva dois cursos pelo preço de um. Que é o curso Primeiros Passos na Costura. E o meu curso, que é o Up Coordenação. Onde você aprende coordenação do início ao fim. Essa técnica aqui é só uma das técnicas que eu ensino lá no meu curso. Lembrando que no curso você vai usar simplesmente o pé calcador que está na máquina, tá bom? Essa daqui é uma aula à parte que eu estou dando pra você de presente. Então, não deixe de participar dessa promoção. Aonde eu dou pra você 30% de desconto no combo de outubro. Que é o Pague 1 Leve 2. O link vai estar aqui na descrição. Agora um papo reto. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Caso você ainda não é inscrito. Se você ficou com alguma dúvida no decorrer do vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu venho aqui e te respondo. Ou eu já faço outro vídeo respondendo você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhar com toda a sua família. Eu te vejo no próximo vídeo. Aqui ao lado eu estou deixando dois vídeos pra você continuar evoluindo no mundo da costura. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui.